Paulo, queria colocar aqui que a gente saiu do maior período de chuva dos últimos 50 anos e com as rodovias bastante surradas, vamos dizer assim. Precisamos apenas do mês de abril para estabilizar a malha do estado de Goiás. Paulo, eu tenho orgulho de dizer que na série histórica da agência, pelo Portal da Transparência, você pode checar isso. O ano passado foi o ano em que mais se investiu em manutenção rodoviária na história do estado de Goiás. Nunca num ano só se recuperou 1.800 quilômetros de malha rodoviária no estado de Goiás. Nisso, esse ano a gente tem uma estratégia diferente, que é atacar os gargalos regionais. A ligação de Crixás à Nova Crixás, que liga todo o Vale do Araguaia a um acesso da BR-153, e a GO-454, que sai da 164 até Cocalinho, já no Mato Grosso, onde tem aquela ponte famosa da Bertin. E amanhã estaremos juntos para resolver outra região, uma ligação estratégica de mineiros com aquele corredor de grãos que vai até Chapadão do Céu, também em pavimentação, e a ligação de mineiros com a GO-341, que liga toda aquela região do sul do oeste goiano a corredores estratégicos ali também da região. Estaremos em Jatai, estaremos inaugurando uma obra que fizemos lá, que é a ligação de Jatai com Caiapônia, na chamada Estrada Velha de Caiapônia, e Jatai com a GO-180, um projeto executivo de engenharia financiado pela prefeitura, uma parceria da prefeitura de Jatai com o governo do estado. Então, feitos esse ataque aos problemas regionais, vamos aqui também avançar para obras importantes em outros locais. E agora, nesse ano de 2022, com o maior programa de suporte de infraestrutura de malha urbana dos municípios, que é o Goiás Movimento Município, que já atingiu aproximadamente 50 municípios, em que o estado entra dentro do município, faz a recuperação das principais avenidas, aquelas mais estruturantes dentro dos municípios goianos. Os prefeitos têm vivenciado isso, me recebido nas cidades, acompanhado a execução desse programa.